O primeiro formato é o vlog. É o que mais tem no YouTube, é o mais comum e é o mais responsável pelo crescimento da quantidade de YouTubers. Nada mais é que o YouTube sentar ali na frente da câmera e falar com o espectador. Ele pode ter técnicas de edição, pode ter efeito, mas basicamente é o YouTuber de frente para o espectador. É quase que uma conversa direta. Esse termo, esse nome vlog vem lá na época dos blogs, né? Só colocaram um V de vídeo ali e ficou vlog. Porque o blog era muito sobre isso, né? Sobre conversar com uma audiência de forma escrita. Aí veio o YouTube, proporcionou que aquela conversa fosse feita em vídeo. Então, assina seu vlog. Ele tem algumas especificações no seu tipo de conteúdo. A primeira é que ele costuma transmitir opinião. Essa opinião não necessariamente vem do YouTuber. Pode vir já lá no roteiro. E eu vou falar um pouquinho melhor em uma aula futura. Mas leve em consideração que o vlog, a pessoa que assiste o vlog, ela tá ali realmente pra ter uma conversa. Quando você conversa com uma pessoa, você quer saber o que ela acha, o que ela pensa. Então, o espectador espera que esse tipo de conteúdo venha, assim, atrelado à opinião, a pontos de vista, a considerações relativamente pessoais, né? Que pro espectador acaba sendo pessoal, mas que talvez nem seja tão pessoal. Segundo ponto é a personalidade. Como é um contato ali muito direto do YouTuber com o espectador, praticamente são só os dois ali numa conversa quase que íntima, frente a frente, a personalidade conta muito. E essa personalidade nem sempre é só uma construção do YouTuber, sabe? O roteirista, quando ele entende, percebe como que o YouTuber, de fato, se expressa, como ele fala, qual que é a personalidade dele, ele começa a inserir já no roteiro essas indicações. A gente vai falar, obviamente, um pouquinho melhor sobre isso lá pra frente, mas leve em consideração. Vlogs tendem a ter personalidade. Outro ponto muito importante num videovlog é a linguagem que ele usa. É uma linguagem mais informal, normalmente, mas pode ser extremamente formal, extremamente travada, extremamente séria, se for um professor, por exemplo. Inclusive, a linguagem corporal. Obviamente que isso depende do YouTuber. Mas, se você acha pertinente, acha relevante pro tópico que você tá falando, sugerir pro YouTuber, ah, coloca a mão na cabeça, imita, ou faz uma cena, ou faz um gesto. Por exemplo, se você tá falando de Star Trek, nada te impede de indicar ali no roteiro que o YouTuber, na hora que ele esteja falando tal sentença, ou comentando um tópico específico ali do vídeo, ele faça um sinal famoso do Spock, que ele, sabe, que ele tem essa interação. Então, apesar dessa linguagem corporal ser a responsabilidade do YouTuber, ser uma coisa quase que natural dele, mesmo que já venha dele, leve-se em consideração quando você for escrever um vlog. Você pode, sim, dar essas indicações. E percebe o que eu chamo por indicação, tá? Você vai indicar pro YouTuber que é interessante fazer, mas é decisão dele, opinião dele, ele que vai saber lá na hora, normalmente tem um diretor, ou às vezes ele mesmo dirige. Então, vários contextos, mas indica, isso vai dar uma qualidade melhor, superior ao seu roteiro. Nos vídeos de vlog, é comum que tenham inserções de outros vídeos, de imagens, de texto na tela, de memes, e isso é responsabilidade majoritária do roteirista. Obviamente, o editor contribui com essa parte também. Mas o ideal é que você faça já essas inserções, essas indicações no próprio roteiro. Até mesmo de erro, sabe? Já escrevi pra vários canais, pra vários YouTubers, que eu indicava, assim, erra essa palavra. Às vezes é uma palavra extremamente complicada, que o YouTuber pode falar tranquilamente, sabe? Ele tem o domínio sobre a palavra. Mas se você faz uma indicação, ah, erra nessa palavra, pra gente induzir uma piada na próxima sentença. Então, o vlog usa dessas artimanhas, sabe? Pra dar personalidade ao vídeo mesmo, pra construir uma imagem. Então, tem que ter essa consideração.